E agora, lembra que eu prometi que a gente ia continuar aquela conversa com o Pochá? Pois é, a gente vai mostrar pra você essa conversa com o apresentador aqui da Record TV, o Fábio Pochá. Você vai dar uma olhada, vai se divertir bastante, porque eu me diverti. Ele é sucesso absoluto e você vai conferir agora. Tem alguma entrevista, assim, bem marcante que você lembra agora? Assim, olha, já que essa entrevista realmente vai ficar pra sempre, assim, meu amigo. Eu fiz algumas, né? Difícil elogiar, eleger uma, mas a com a Xuxa foi muito bacana. Xuxa? Nossa! Foi uma entrevista legal, assim, pra mim foi o Marco, com o Rony Von, que é um cara... Inclusive, você começou super bem, né? A estreia foi maravilhosamente bem. É, exatamente, mas a entrevista com o Gugu foi muito bacana. Eu adorei entrevistar o Gugu também. Então, assim, acho que o programa tá conseguindo se manter e marcar seu pontinho ali. Agora, você falou que já tem as perguntas ali, mas a gente percebe muito improviso. Você é o rei do improviso. E eu acho que essa naturalidade, esse improviso que você tem, é o que tem conquistado cada vez mais o público, porque mostra a naturalidade, não é? Como se a gente estivesse batendo um papo e você vai puxando aquele assunto. É, o que eu senti é que não adianta só simplesmente ler as perguntas. Você tem que ouvir. Você tem que ficar falando e entender o que a pessoa tá dizendo. Até porque aquele assunto pode render alguma coisa boa. Então, você não adianta só ler. É ler e ouvir, falar e entrar na conversa. E é isso que eu estou aprendendo ainda. Poxa, um ano e pouquinho de programa ainda... Tá começando ainda. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Então, eu tô aprendendo diariamente. Que legal. E olha só, a gente está aqui falando dessas novidades. Já pode adiantar algo que vem por aí? O programa Puxa tá sempre criando novidades, né? É verdade. Bom, se a gente segue... A gente dançar, né? Você faz de tudo um pouquinho. De tudo um pouquinho. Bota minha mãe no meio, né? É, adoro. A gente agora já tá começando a pensar no programa do ano que vem. Já pra mudar cenário. A gente já quer mudar o cenário. A gente quer fazer uma reestruturação. Mas todo mundo continua. Paulo Veira continua. Pedra Letícia continua. Não tem demissões. Em ano de crise, tá todo mundo aí. Ó, em ano de crise, eu falei pra ele. Em ano de crise, é bom, viu? Cem reais chegando aí também. Que ele bate na porta, né? Da casa das pessoas. E aí, vai lá. Quem tiver assistindo. Eu tô achando que eu vou fazer isso aqui também, não vou ser em dia. Eu vou fazer isso. E você sabe que as pessoas acham que é armado. Eu chego na casa da pessoa, a pessoa de pijama, falo, Eu não acredito que você vem mesmo. Eu falo, ué, mas tô falando que eu vou, eu vou, pô. Olha só, que legal. E a família. Me fala um pouquinho da família. Porque nessa correria, né? Gravação, teatro. Sobra tempo aí pra família? Tem que sobrar. Por isso que eu boto minha família pra trabalhar comigo. Então, minha mãe trabalha comigo. Minha mulher vem nas minhas viagens também. Que é pra gente conseguir se encontrar e se ver. Porque eu faço muita coisa, realmente. Mas eu tô o tempo. Agora, com o celular, o WhatsApp, a gente se fala e se vê o tempo todo, né? Então, mas é uma questão, assim. Estar junto com a família. Que eu, que sou um cara que adoro estar com a família. Gosto. Tanto é que boto na minha gravação minha irmã, minha mãe, minha sogra. Justamente por isso. Porque daí eu consigo trazer pro meu trabalho e a minha família. É verdade. Isso é muito legal. E sua sogra? É uma boa sogra? Boa, ótima. Tranquilíssima. Olha, eu não... Não fala muito mal da sogra. Não sei por quê, né, poxa? A minha é ótima. A minha dá risada. A minha... Eu dou risada dela. É ótima. Ela gosta, né? Gosta. A gente se fala sempre. E o cenário, né? Já está adiantando aqui. Vem novidades. Já é um cenário maravilhoso. Você vê que a Record, viu? Tá mandando bem aí. Investindo, minha filha. Tá investindo aí. Ano de Cris, não sei pra quem. Não sei pra quem. Não sei pra quem mesmo. Porque quem acompanha aí os bastidores vê que é chique demais. Boa, boa, boa. É verdade. Mas a preocupação é sempre estar fazendo um programa melhor. De verdade, assim, parece meio clichê falar isso. Mas eu realmente não me contento só com... Ai, foi legal, foi bom. Não, não. Mas a gente tem que ser melhor. Vamos fazer amanhã ser melhor. E essa piada, corta ela, ajeita, bota outra. Pra gente tentar fazer cada dia mais, mais, mais e mais. É muito legal, viu? Nós temos o programa Você em Dia, que é uma revista eletrônica, não é? No formato da Record, que tem a Ana Rick, uma Renata, a Tiziane e também o César. E aqui nós temos o chefe de cozinha, temos também... Já falou chefe de cozinha, já... Já foi. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que você acha da televisão brasileira, nessa nova fase em que, inclusive, a gente usa também as redes sociais. É claro. Nós temos o Facebook, transmitimos ao vivo, o programa é ao vivo. E o que você acha desse novo momento? Eu acho que a televisão está entendendo como jogar junto com a internet. Demorou muito pra televisão entender a internet, ainda não entende. Demorou muito pra televisão sacar que pode usar a internet como aliado. E não de, ah, isso não vai acontecer, não vai dar certo. Não adianta. A internet é uma realidade e daqui a cinco anos ela vai tomar conta mesmo. Porque hoje em dia a internet ainda é ruim, o sinal é ruim, não chega tanto. Mas não tem como. A internet já é, já tomou conta e a televisão está se dando conta disso. Então, quanto mais puder aliar as redes sociais e os assuntos e o que acontece com a TV, melhor. Mas a TV não vai acabar. Se o rádio não acabou por causa da TV, não é a TV que vai acabar por causa da internet. Mas a TV tem que ficar esperta, tem que ficar ligada. Você é sempre convidado pra palestrar sobre o assunto, porque sucesso absoluto na internet é agora na televisão, né? O Porta dos Fundos, a gente está aí há cinco anos com quase 4 bilhões de visualizações, bilhões. A gente lança toda segunda, quinta e sábado vídeo novo, esquetes. Eu tenho meu programa de viagem na internet, o Porta Fora, que fala sobre viagens. Eu adoro viajar, a Renata aqui de Aracaju também adora. A gente sempre conversa sobre isso. Então, é usar a internet e a televisão, são duas plataformas, por que não estar em todas, né? Com certeza. TV Atalaia, sempre ligada, a Record aqui é sucesso absoluto. E o que é que você deixa de mensagem aí pra todos os seis de panos? Pessoal, continua assistindo o programa do Porta, de segunda a quinta-feira, isso aí não tem erro. Depois da meia-noite, depois da Fazenda, tem o programa do Porta. Então, fica ligado, fica atento pra dar risada. E continua assistindo o Porta em qualquer lugar, no cinema, na TV, no teatro, na internet. Dá uma olhada que eu tô aí. Abre tua cueca aí, tua gaveta de cueca. Eu tô aí dentro. Abre agora tua gaveta de calcinha. Eu tô aí também, amigo. Olha, sabe o que é que é legal? Porque a noite, você vai, a partir da meia-noite, você está com o Poxá. E logo cedinho, você dá um bom dia, que não vai ser em dia. Essa dobradinha tá legal. É, eu gostei disso. Dorme, né? Achei bom. Eu achei que pegou mal, porque eu falei, abre a tua cueca. Eu achei isso que aí. Mas era a gaveta só, tá, gente? A cueca pode deixar aí, fica tranquilo. Ó, Poxá, muito obrigada por essa entrevista. Volte sempre, Aracaju. Quero voltar e vou voltar à tua casa pra ver se você tá assistindo o programa. Vai, cem reais. Quero só ver, hein? Pode ter certeza. E você também, fica de olho que eu apareço aí, aqui em Aracaju. É isso aí, essa entrevista eu falei que era especial. Pois é, então fique ligadinho sempre no Poxá, aqui na TV Atalaia. Olha aí, gente, exclusivo. É, exclusivo aí. Essa entrevista foi concedida pelo querido Fábio Poxá. A gente agradece a toda a produção do Poxá, que nos recepcionou aí com tanto carinho. Muito obrigada, o grande Henrique e todos que estiveram lá, viu? Então, você que quer conferir mais detalhes, quer acessar, quer ver novamente, quer ouvir as palavras do Poxá aí nessa entrevista, é só acessar o portal mais famoso do Estado de Sergipe, a 8se.com. Lá você vai poder ver novamente, vai poder conferir. Foi muito legal. Quero agradecer e, claro, fazer esse convite pra você ficar ligadinho na Record TV. Aqui, né, na TV Atalaia, você sabe que tem a melhor programação. Eu acho que tem a melhor programação.